Diretor 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 Brigo 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 Curioso 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Padronizar 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 Ano 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 Tradicional 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 Morto 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 Sentar 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 Conchão 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 Diretor 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 Perigo Perigo Curioso 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 Um negócio Um negócio Um negócio Padronizar Padronizar Ano Ano Tradicional Tradicional Morto Morto Sentar Sentar Com chão Com chão Concha 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 Importam 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 Metade 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 Sensato 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 Relógio 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 Transmissão 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 Refeição 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 Faço. 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 Submarino. 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 Arroz. 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 Concha. Concha. Importam. Importam. Metade. Metade. Sensato. Sensato. Relógio. Relógio. Transmissão. Transmissão. Refeição. Refeição. Faço. Faço. Submarino. 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 Arroz. Arroz. Traço. 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 Flutuador. 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 Público. 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 Oxigênio. 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 Genético. 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 Jarro. 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 Sveire. 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 Equipamento. Equipamento. Mudança. 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 Lobo 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 Traço Traço Flutuador Flutuador Público Público Oxigênio Oxigênio Genético Genético Jarro Cheveiro Cheveiro Equipamento Equipamento Mudança Mudança Lobo Lobo Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Uma 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 simples Sem Deus E Em direção a Onça 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 Multidão 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 Morte 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 Latido 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 Suavemente 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 Precisar 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 Mascarar 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 Em direção a Em direção a Uma Uma Brilhante Brilhante Onça Onça Multidão Multidão Morte Latido Latido Suavemente Suavemente Precisar 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 Mascarar Mascarar Automóvel 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 Honestidade 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 Campanha 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 Marizo 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 Arma 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 Tuença 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 Solteiro 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 Ferro 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 Bem-sustido 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 Fábula 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 Automóvel Automóvel Honestidade Honestidade Campanha Campanha Marido Marido Arma Arma Doença 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 Solteiro Solteiro Ferro 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 Bem-sustido Bem-sustido Fábula 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 Até 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 Reserva 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 Toro 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 Poeta Poeta Poeta, 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 hora, 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 definitivamente. Demite, 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 demite. Mundo, Mundo, Mundo. Permanecer. 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 Mundo, Mundo, Mundo. Dour. 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 Até. Até. Reserva. Reserva. Touro. Touro. Poeta. 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 Hora. Hora. Definitivamente. Definitivamente. Limite. 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 Mundo. Mundo. Permanecer. Permanecer Dor Dor Helicóptero 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Interruptor 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 Avançar 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 Todos 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Prisão 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 Passeio 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 Sucesso 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 Profundo 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 Helicóptero 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 Mais velho Mais velho Interruptor Interruptor Avançar 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 Prisão Passeio Passeio Sucesso Sucesso Profundo Profundo Trabalhos 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 Transiunte 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 pensar 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 luva 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 recibo 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 arranjo 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 propósito 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 assistência 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 trancar 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 golpe 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 trabalhos trabalhos transiunte transiunte pensar pensar luva luva recibo 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 arranjo arranjo propósito propósito assistência assistência trancar trancar golpe golpe nomeares 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 Tela 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 Romance 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 Tedo do pé Tedo do pé Tedo do pé Tedo do pé Habilidade 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 Assustador 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 Visita 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 Deixai 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 Arremesso 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 Comprimido 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 Nomear Nomear Tela Tela Romance 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Habilidade 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 Assustador 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 Visita 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 Deixai 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 Arremesso Arremesso Comprimido 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 Engenharia 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 Crescimento 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 D D D D Ilha 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 Explosão 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 Frequência 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 Grávida 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 Princesa 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 membro 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 líder 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 engenharia engenharia crescimento crescimento d d ilha explosão explosão frequência frequência grávida grávida princesa princesa membro membro líder líder referir-se 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 a mostra Amostra 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 Esboço 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 Tudo Esmagas 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 Reciclar 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 Regra Completo 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 Partida 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 Referir Referir Amostra Amostra Esboço Esboço Tudo Tudo Esmagar Esmagar Reciclar Reciclar Ruz 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 Regra 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 Completo Completo Partida 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 Ovelha 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pacote Becote 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 Beel 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 Desajun 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 Rutairo 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 Aranha 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 Calma 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 Na Calma i Calma Calma Colma Calma 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 Desejun desejo roteiro roteiro aranha aranha tempestade tempestade calma calma suspiro 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 em 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 mostro 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 levantar 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 molhado molhado exatamente 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 matiga joan Monthり t joan joan j oriental 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 Suspiro Suspiro Em Em Monstro Monstro Levantar Levantar Polgar Polgar Molhado Molhado Oficina Oficina Exatamente Exatamente Joalheria Joalheria Oriental Oriental O O O O O O Resgatar 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 Roda 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 Leão 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 Pombo 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 Falta Marinheiro 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 Falha 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 Tentativa 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 Quiloroso 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 Ou Ou Resgatar Resgatar Roda Leão 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 Pombo Pombo Falta Falta Marinheiro Marinheiro Falha Falha Tentativa 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 Quiloroso 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 Prova 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 Silencioso 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 Urama 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 Balão 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 Cantar 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 Guia 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 Pia 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 Energia 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 Negativo 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 Aldeia 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 Prova Prova Silencioso 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 Urama 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 Balão Balão Cantares Cantares Guia Guia Pia Pia Energia Energia Negativo Negativo Aldeia Aldeia Favorito 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 Pressa 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 Superação 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 Palácio 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Colocar 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 Osso 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 Juntos 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 Aceitar 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 Qualidade 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 Favorito Favorito Pressa Pressa Superação Superação Palácio Palácio A não ser que A não ser que Colocar Colocar Osso Osso Juntos Juntos Aceitar Aceitar Qualidade Qualidade Força 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 Lixo 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 Negligência 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 Pote. Pote. Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Educado. Educavam. 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 Assim. 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 Vida. 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 Estado. 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 Opinião. 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 Força. Força. Lixo. Lixo. Negligência. Negligência. Pote. Pote. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Educado. Educado. Assim. Assim. Vida. 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 Estado. Estado. Opinião. Opinião. Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Nuvem 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Terra 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Herói 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 Explorar 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 Evita 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 Brilho 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 Contemplar 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 Jardim da infância Jardim da infância Nuvem Nuvem Para trás Para trás Terra Terra Arranha seu Arranha seu Herói Herói Explorar Explorar Evita Evita Brilho Brilho Contemplar Contemplar Unir 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 Favor 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 Diferente 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 Esfarrapado 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 Científico 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 Aferir 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 Massa 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 Reclamar 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 Conteúdo Unir Unir Favor Favor Diferente Diferente Esfarrapado Esfarrapado Científico Científico Frir Frir Massa Massa Reclamar Reclamar E E Conteúdo Conteúdo Círculo 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 Torta 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 Restaurante 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 Supardum Supardom Suparado 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 Surpreender 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 Prejuízo 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 Alvorcer 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 Rápido 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 Fada 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 Aro 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 Círculo Círculo Torta 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 Restaurante Restaurante Separado 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 Surpreender Surpreender Prejuízo Prejuízo Alvorcer 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 Aro Piedade 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 Afiado 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 Nós 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 Culpa 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 Necessário 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 Célula 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 Enigma 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 Mosca 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 Piedade 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 Afiado 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 Nós 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 Culpa 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 Célula Nós Culpa Culpa Célula 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 Enigma Enigma Não mais Não mais Mosca Mosca Plação Plação Tvicas 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 Macaco 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Linha 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 Desenhar 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 Desenvolvimento 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 Pista 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 Concentrado 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 Esperança 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 Pé 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 Divicar Divicar Macaco Macaco Meio ambiente Meio ambiente Linha Linha Desenhar Desenhar Desenvolvimento Desenvolvimento Lista Lista Concentrado Concentrado Esperança 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 Pé Pé Reunir 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 Condição 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 Respirar 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 Parece 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 Lembrar 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 Convite 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 Órgão 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 Cooperação 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 Lixo 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 Hospedeiro 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 Reunir Reunir Condição Condição Respirar Respirar Parece Parece Lembrar Lembrar Convite Convite Órgão 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 Hospedeiro Folha 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 Galão 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 Ordenar 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 Compartilhar 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 Frase Imaginação Casamento 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 Consciente 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 Corrida 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 Caverna 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 Corrida 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 Compartilhar Compartilhar Frase Frase Imaginação Imaginação Casamento Consciente Consciente Corrida Corrida Caverna Caverna Vidro 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 Relação 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 Fosse 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 Entirrar Entirrar Enterrar Enterrar Poluição 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 Atraente 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 Turista 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 Criança 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 Câmera 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 Posição 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 Vidro Vidro Relação Relação Você Você Enterrar Enterrar Poluição Poluição Atraente 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 Turista Turista Criança 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 Câmera Câmera Posição posição Apocho Menos ABUSO TRIGO RAN 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 VALIOSO 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 AULADO 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 RESPONDER 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 DESPacho 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 Despecho Embrulho 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 Atenção 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 Postar 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 Abuso Abuso Trigo Trigo Rã Rã Valioso Valioso Ao lado Ao lado Responder Responder Despecho Despecho Embrulho 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 Atenção Atenção Postar 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 Libra 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 Planeta 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 Primestre Primestre Trimestre Trimestre Borda 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 Isto 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Salto 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 Presente 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 Também 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 Miserável 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 Libra Libra Planeta Planeta Trimestre Trimestre Borda Borda Isto Faculdade Faculdade Salto Salto Presente Presente Também Também Miserável Miserável E futuro E futuro E futuro E futuro Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Nem 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 Destruir-se 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 Basquetebol 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 Grito 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 Cabelo 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 Sofra 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 Capítulo 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 Corrigir 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 Arma de fogo, nem, 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 destruir-se, destruir-se, Basquetebol, Grito, Grito, Cabelo, Cabelo, Sofra, Sofra, Capítulo, Capítulo, Corrigir, Corrigir, Inferior, 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 Frumiga, 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 Confundir, 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 sério 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 laço 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 microfone 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 braço 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 graduado 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 projeto 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 pastores 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 Inferior Inferior Formiga Formiga Confundir Confundir Sério Sério Laço Laço Microfone Microfone Braço Braço Graduado Graduado Projeto Projeto Pastor Pastor Engenheiro 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 Parlamento 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 Discar 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 Duvidamente Dovidamente Duvidamente Maravilha 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 Mensagem 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 Preço 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 Agora 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 Único 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 Parlamento Discar Discar Gerente 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 Devidamente Devidamente Maravilha Maravilha Mensagem 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 Único Para 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 Placa 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 Cheiro 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 Justa 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 Estabelecer 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 Continente 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 Representar 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 Coleção 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 Charme 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 Susto 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 Para Para Placa Placa Cheiro 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 Justa 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 Estabelecer 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 Representar 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 Coleção Kömer Coleção Com Ardato Charme Charme Susto Susto Poluir-se 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 Desempenho 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 Relativo 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 Cidadão 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 Conto 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 Mês 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 Aventura 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 Capacete 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 C C C C C C Poluir Poluir Desempenho 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 Relativo 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 Cidadão 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 Conto 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 Mês 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 Aventura 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 Fabricante 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 Capacete 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 C C Superfície 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 Discordar Matevão 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 Arquiteto 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 Deslizar 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 Sangue 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 Acima 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 Bastão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Amizade 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 Superfície Superfície Discordar Discordar Meteor Meteor Arquiteto Arquiteto Deslizar Deslizar Sangue Sangue Acima Bastão Bastão Cópia de Cópia de Amizade 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 Que 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 Estrondo 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 Louco 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 Dispositivo 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 Perto 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 Agência 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 Humor 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 Nascimento 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 Orgulho 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 Dobra 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 Que Que Estrondo 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 Louco 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 Dispositivo Dispositivo Perto 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 Agência Agência Humor 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 Nascimento 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 Orgulho Orgulho Dobra 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 Indicar 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 Vela 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 Carimbo 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 Clima 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 Cajado 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 Médico 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 Aceita Aceita Intentar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Do 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 Indicar 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 Vela 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 Carimbo Carimbo Clima 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 Cajado 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 Médico 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 Aceita 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 Intentar Intentar Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Do Do Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Sombrio 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 Resposta 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 Reescrever Característica Expedição 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 Fraco 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 Poder 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 Eleição 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Sombrio Sombrio Resposta Resposta Cena Cena Reescrever Reescrever Característica Característica Expedição Expedição Fraco Fraco Poder Poder Eleição Eleição Marinho 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 Nós 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 bastante 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 gorjeta 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 balenço 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 tópico 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 dificuldade 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 engraçado 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 Realmente 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 Cliente 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 Marinho Marinho Nós Nós Bastante Bastante Grujeta Grujeta Balanço Balanço Tópico Tópico Dificuldade Dificuldade Engraçado Engraçado Realmente 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 Cliente Cliente Chocar 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 Amedrontar 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 Salgado Salgado Quer 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 Cachorro 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 Nenhum 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 Selvagem 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Vivro 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 Pequeno 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 Chocar 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 Amedrontar Amedrontar Salgado 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 Quer Quer Cachorro Cachorro Nenhum 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 Selvagem 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 Ficar de pé Ficar de pé Livro Livro Pequeno 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Posso Posso. 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 Advertir. 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 Sobre. 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 Droga. 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 Geneticamente. 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 Sorriso. Sorriso. Surizo Surizo Ebana 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 Gelaya 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 Topo 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 Interpretar mal Interpretar mal Posso Posso Advertir Advertir Sobre Sobre Droga Droga Geneticamente Geneticamente Sorriso 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 Ebalha Ebalha Geleia Geleia Topo Topo Ebalm B Obrigado.